E todas as garotas dizem que eu sou muito frio para um homem branco. Anticircuito de Spa-Francorchamps. Spa é sempre uma pista difícil para prever quem se sairá bem. Mas nos últimos anos os pilotos da Red Bull, McLaren e Ferrari têm levado a melhor. A Ferrari venceu 16 vezes aqui nos últimos anos. Mas eu apostaria na Red Bull. Eles sempre conseguem tirar algo da cartola aqui. Fala galera, TV Gamers na área. Eu sou o Luiz. Só que para continuar essa série do Fórmula 1 2015 da terceira temporada com o Felipe Nasser da Sauber. E bora lá mano, o grande prêmio da Bélgica. Vamos tentar fazer uma volta boa aqui de classificação. Essa pista aqui da Bélgica é uma pista ok. Caraca, porque eu vou sempre mal na primeira curva né. Toda primeira curva eu vou mal velho, todas as pistas. Mas isso é porque eu não faço mais o treino livre né. Então, fica difícil lembrar de todas as curvas. Vamos lá, vamos lá. Que dá para recuperar. Vamos tentar pelo menos a terceira ou quarta posição. Que é uma posição boa de largada. Vamos lá, vamos lá. Salver. Deixa na mão não. Bom, por enquanto estamos indo até que bem. Cometemos apenas o erro lá na primeira curva. Tentar chegar no Hamilton. Tentar chegar. Última corrida né. Ficamos com o segundo lugar no treino de classificação. E foi a minha melhor posição de largada né. Agora dificilmente eu vá conseguir um segundo tempo. Mas vamos tentar pelo menos o quarto tempo. Eu prefiro pegar o quarto que o terceiro mano. Eu prefiro largar na direita do que na esquerda. Ó, mas estamos indo bem até velho. Não estamos indo mal. Fizemos o último setor melhor do que o Hamilton. Vamos lá, vamos lá. Foi daqui na reta né mano. Mercedes corre muito mais. Deu um errinho. Aquele errinho me ferrou hein mano. Essa curvinha é meio chata. Mas beleza. Vamos ver. Um 51, 52, 53. Um 54. O Hamilton fez um 53. Talvez aí quarto ou quinto lugar. Vamos ver. Uma excelente sessão para a Mercedes hoje. A equipe garantiu a primeira fila no grid da corrida de amanhã. Será uma corrida interessante até a primeira curva amanhã. Pois quem estiver na liderança na altura da segunda curva. Estará em posição muito boa para conseguir a vitória. É, infelizmente não deu velho. Ficamos aí com o sexto melhor tempo. Ficamos aí um segundo. Quase um segundo e meio né. Atrás do Hamilton. O nosso companheiro de equipe ficou em décimo quarto. Mas tá beleza velho. Bora lá então para a corrida. Tentar largar bem né. E tentar fazer uma boa corrida. Então bora lá. Bem-vindos ao circuito de Spa-Francorchamps. Onde teremos a corrida de hoje. Os carros já estão alinhados no grid. Então vamos acompanhar a movimentação lá na pista. Temos Lewis Hamilton na pole hoje. A Mercedes dominou a classificação ontem. E com a vantagem de seu motor. Acho difícil alguém encará-lo na corrida de hoje. Ele certamente será difícil de ser superado hoje. Mas tudo pode acontecer. Então teremos que observar de perto como as coisas acontecerão durante a corrida. Até o momento tem sido uma temporada decepcionante para a Red Bull. Que não vem conseguindo os pontos que, acreditam, o carro pode render. Depois de muito sucesso em um curto período. As coisas não vão tão bem agora para a equipe. É nos momentos de adversidade que o verdadeiro caráter das pessoas aparece. Espero ver a Red Bull reagindo e retornando mais forte. Beleza, mano. Bora lá então. Ver a estratégia. Parada entre a volta 5 e 6. São 11 voltas. Beleza. Bora lá, mano. Nossa previsão é de pódio para você hoje. Veja o que consegue fazer. É, eles colocaram o objetivo para terceiro ali. Odeio largar na esquerda. Vou me arriscar aqui e jogar o carro aqui para a direita. Tem uma batidinha ali, mas foi de leve. Foi de boa. Beleza. Estamos já em quarto. O Beto saiu da pista e parece que não perdeu uma velocidade, né velho? Estranho esse. Vai ser embaçado ultrapassar ele aqui, na verdade. Vou tentar aqui na curva. Vamos ver. Vamos, vamos, vamos. Boa. Ultrapassei. Vamos embora atrás do Hamilton agora. Eu preciso passar o Hamilton. Mano, ultrapassar, né? Passar é feio falar. Eu preciso ultrapassar o Hamilton. Por isso que ele abre uma vantagem que eu não consigo alcançar depois. Vou colocar até o combustível 3 aqui. Vamos lá, embrasado para cima dele, velho. Vamos, vamos. Essa pista tem muita reta, muita curva rápida. Então isso para uma Sauber não é muito bom, velho. Beleza. Vamos controlar, de boa. É, vai ser difícil chegar no Hamilton, hein, mano? Mais fácil o Rosberg chegar em mim do que eu chegar no Hamilton. Olha como é rápida essa pista, velho. Poucas curvas lentas. Beleza. Vamos lá, mano. Vamos ver a distância aqui do Hamilton. 1,600. Beleza. Por enquanto está de boa. Podemos aumentar muito, né? Deixar aumentar muito essa distância. Fiz mal essa curva. Eu sempre faço mal essa primeira curva. É incrível. Qualquer pista. Não é só nessa, não. Qualquer pista eu faço mal. Uma galera também pedindo para eu mudar de câmera. Não tem como, tá? Pois, a câmera que eu jogo melhor é essa daqui. Se eu colocar em outra câmera... Assim está difícil, né? Essa que eu sei jogar, imagina em outra. Defreadas bruscas. Vé, não tem quase pontos de frenagem aqui, né? Não tem curvas lentas. São poucas. Hum, fiz mal, hein? Fiz mal, consegui recuperar a posição. Duas, mano. Vamos lá. Ah, eu queria muito passar o Hamilton, mas está difícil demais, mano. Está muito difícil chegar nele. Quando o Hamilton fica em primeiro, assim, vai embora, é praticamente impossível chegar nele, velho. Estou gastando meu combustível. Até tirei esse combustível já. Ai, pô. Atirei numa hora bem errada, hein, velho. Que hora eu escolhi para atirar o combustível? Cheio de reta, eu escolho uma curva para atirar o combustível. Isso é um idiota também, né, mano? Vamos lá, temos que passar o Rosberg agora. Nossa, cortei demais ali, hein? Quase eu perco o carro, mano. Quase eu perco o carro, mas beleza. Vai ser liberado a asa agora, né? O DRS. Beleza, cadê as vozes do DRS aqui, mano? Ué, lá na volta 3 que é liberado o DRS? Achava que era. Vamos lá, acho que na curva já não conseguiu passar o aí, ó. DRS, boa. Valeu, falou, Rosberg. Cortei demais ali, hein? Caraca. Entrei muito embrasado na curva ali. Agora é a vez do Rosberg abrir a asa. Esse é o problema. Vamos lá, vamos tentar segurar pelo menos até o box, velho. Tem que saber, né? É difícil, mas vai que aconteça alguma coisa com o carro do Hamilton no box. Certo, temos uns 3 quartos do combustível inicial no tanque. O restam 3 quartos da carga de combustível. Beleza, tem bastante combustível. Estão segurado aqui o Rosberg, mano, a todo custo. Só que não está fácil. Ó, já abriu. Vai abrir 3 daqui a pouco o Hamilton. É bem embaçado, né, mano? Espero que durem mesmo, viu? Contei demais ali, mas beleza. Vamos lá. 3 e meio já, quase. A diferença do Hamilton. Já tem o retalho da Atari aí na frente. Eu sei que é cedo, mas, velho, poderia, né? Pra tirar o Hamilton da corrida. Ó, vai abrir o DLS. Abri a asa, vou deixar ele passar. Não, eu abri pra você, pô. Beleza, não quis, beleza. Eu iria abrir, né? Ia pra direita para deixar ele passar e ultrapassar de novo na curva. É, perdemos muito contato com o Hamilton já. Essas curvinhas aqui, eu odeio elas, velho, na moral. Aquelas mais pra frente não, são até que de boa. Mas essas daqui são bem chatas. Mas circuito de espada é que eu gosto, velho. Eu acho um circuito bom. Não é um dos que eu mais gosto, mas é um circuito bom de se correr. Beleza, vambora, Salver. Quase cinco segundos de vantagem já. Os Bergen viram embrasado, mano. Ele e o Vettel. Seria uma pena se eles batessem, né? Não em mim, né? Entre os dois ali. Boa, o Vettel passou, hein, mano. Isso é bom, né? Para o campeonato, é bom. Beleza, acho que nessa volta vamos entrar no box já, hein, velho. Vamos ver. Oh, o Vettel me deu um toquezinho atrás ali, mano. Nossa, eu acho que não foi uma boa não, hein. O Vettel ultrapassar o Rosberg. Olha, tá vindo pra cima igual um louco, mano. Nossa, não vai passar aqui não, Vettel. Agora abriu a asa. Agora ele vem embrasado. Olha o Rosberg. Calma, né, Rosberg. Como o combustível está no limite, eu não tirei o combustível, não. Nossa. Nossa, eu esqueci de tirar o combustível, pensei que eu tinha tirado aquela hora. Ah, mano, coloca o combustível quando parar no box, pô. Poxa, que merda. Bom, eu tenho que colocar aqui o econômico, velho. Que merda. Ah, não. Ah, tá de brincadeira, velho. Tente mover o equilíbrio dos freios para... Tá de brincadeira esse Rosberg, velho. Só pode estar de brincadeira. Nossa, que maldito, velho. Será que foi o Rosberg também? Não sei. Porra, mano. Ah, com certeza foi o Rosberg. É sempre ele, velho. É sempre ele. Desde que eu estava com a Ferrari, com o Vettel, ele me ferrava, velho. Eu não vou entrar no box, eu vou... Eu vou dar uma volta a mais aqui, velho. Para tentar me recuperar, mano. Nossa, que maldito. Ele me rodou e continuou, né? De boa. Não tomou punição. Que bom, hein, jogo. Aí sim, hein, velho. Bom, não vou entrar agora. Vou entrar na próxima. Isso aqui, maldito, esse... 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 Rosberg, mano. A Ferrari está pronta para o pit stop. Um dos pilotos vai entrar nos boxes. Vamos lá. Temos que fazer uma volta boa agora, mano. O que saiu ali? O Hamilton, velho. Se o Hamilton entrou, já saiu na nossa frente, já, velho. Nós nem paramos ainda. Nossa, velho. Que maldito esse Rosberg, velho. Na moral. Os pneus estão muito desgastados. Cuidado com a atração. O foda é que ele não foi punido, né, velho. Não sei se avisa quando ele é punido ou não. Por enquanto, não apareceu nada dele ser punido. Que maldito, velho. Nossa, meu pneu está indo para o saco, já. Não sei se foi uma boa... Não ter entrado no box. Não, mas acho que o pneu aguenta, né, pô. Tem que aguentar mais uma volta só, pô. Tirando que eu estou combustível zoado, né. Combustível... Combustível 1. Que é o econômico. Mas eu fiquei muito tempo com 3, então eu esqueci, né. Na verdade, eu não esqueci. Eu mudei, ouvi o barulhinho que eu mudei. Só que não mudou. Sei lá o porquê. Vamos lá. Agora sim vamos entrar no pit stop. Caraca, nós estávamos em segundo, de boa. Maldito, ele precisa ter punido, velho. Na moral, ele nos rodou, velho. Parou uma galera no box. Agora precisamos entrar, não tem jeito. Ah, o que é isso, velho? Só pode estar de brincadeira. Só pode estar de brincadeira, mano. Não, já era. Já era a corrida. Fiquei travado. Não consigo sair daqui. Punição de 5 segundos. Bloqueio legal. Entendi. Ai, mano. Infelizmente, já era. Não consigo sair daqui. Vamos abandonar aqui a corrida. Graças novamente ao Osberg, nossa corrida já era. Outra vitória para a equipe sediada em Brackley. Que carro eles têm este ano? Foi um grande dia de corrida. Mas é justo dizer que mereceram a vitória. Sua estratégia foi impecável. Depois de todo esse drama, não deixem de estar conosco na próxima corrida. Esperamos ver vocês de novo. Até lá. Na estratégia deles, foi ótima, né? Me tiraram da corrida. Mesmo ele me rodando, ele ficou em segundo ainda. Eu vi ele dando uma rodada lá, mas não sei como ele terminou em segundo. Não foi punido. É a sujeira da Mercedes, né, velho? Não que a Mercedes seja suja na vida real. Mas aqui no jogo, eles jogam muito sujo, velho. E tá aí. Mais uma corrida que não pontuamos. E que as Mercedes pontuaram. Então agora sim, ficou bem complicado para conseguirmos, né? Chegar ao título. Pois, ó. Caímos aqui para quinto lugar. 78 pontos atrás do maldito do Rosberg. E não deu, velho. Infelizmente, acabaram aí com a nossa corrida muito cedo. Tínhamos tudo aí para pegar pelo menos o segundo lugar. Só que, infelizmente, não foi possível. Lá no final, na entrada do box também, eu não sei o que rolou. Eu peguei uma entradinha meio errada lá. Mas o cara, ele veio com tudo, né, pô? Então, eu não sei o que rolou também. Eu vou deixar os dois replays aí. Mas, bom, galera. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Deu like. Eu falei no vídeo, se você gostou. Para ajudar a divulgação do canal. Se inscreva caso você inscrito. É isso. Muito obrigado pela visualização e até mais.